A 18ª Romaria dos Motoqueiros, Ciclistas e Gibeiros passou pela Comunidade Santo Agostinho, sentido Avenida Mato Grosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é a hora de nossa morte. Que Deus possa abençoar esta cultura capela, o montuário e o sul-locatélico, abençoar também todos os voluntários da construção do Senhor Jesus. Em procissão, feliz da vida, Romero vai buscar a paz de Aparecida. E cada qual tem uma história pra contar, e o coração de cada qual tem um motivo pra rezar. Em protetir, agradecer ou celebrar, E quem tem fé no infinito, sabe aonde quer chegar. Em procissão, em Romaria, Romero rumo a para casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romero vai buscar a paz de Aparecida. Eu vim de carro, eu vim de trem, eu vim a pé, eu vim de perto, eu vim de longe, eu vim serena, eu vim com fé. Que nem se eu fosse até o lar de Nazaré pra conversar com Jesus Cristo, Eu vim com Maria e com José. Em procissão, em Romaria. Esse morador do bairro Padre do Ilho chegou às seis da manhã para ver a Romaria passar na comunidade Nossa Senhora da Paz, que fez questão de decorar para recepcionar os Romeiros participantes. Nossa Senhora da Paz, que esteja sempre intercedendo por toda a humanidade, intercedendo por todos os filhos e filhas, dando muita paz, sabedoria, discernimento e paciência em toda a sua caminhada, em toda a sua vida, em toda a sua existência. Também a paz no trânsito, a paz nas famílias, a paz na escola, a paz em todos os lugares. Então que Nossa Senhora da Paz interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o abuso do nosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É só se lembra me lembrar da Mãe de Deus que me conduz a Jesus Cristo e que me ensina a ser mais eu. Em procissão, em Romaria. A Romaria seguiu o sentido ao Cruzeiro Municipal. Muitos de bicicleta, moto, veículos diversos. O evento, tradicionalmente, é realizado em Juína no Dia do Trabalhador. Aparecida é um convite pra rezar, por isso eu venho todo ano e para o ano eu vou voltar. Em procissão, em Romaria, Romero rumo a para a casa de Maria. Esse casal fizeram até camisetas, que juntos falam a seguinte frase, casal que ora junto, permanecem juntos. A Romaria da Saudade foi emocionante. Prestou homenagem àqueles que muito somaram com Juína e a Romaria. Depois de dois anos sem a Romaria, então foi o objetivo de fazer essa Romaria pra não passar mais um ano sem e também pra relembrar aqueles que já partiram. O objetivo principal da Romaria é a conscientização no trânsito, tem também a questão da manutenção do seminário, mas esse ano de modo simples, de modo humilde, quis relembrar então todos aqueles que fizeram parte desse momento e também depois de dois anos sem, né? Então é o retorno dessa tradição dentro da nossa comunidade juinense. Padre Ernesto, teve aí a Romaria e encerramento aqui com a celebração? Sim, então a Romaria começou às seis horas da manhã na frente da catedral, passou pela Santo Agostinho, Nossa Senhora da Paz, mas ali são paróquias, mas se limbolizando também toda a comunidade juinense, todos os credos religiosos, enfim, passou pela cidade representando todos aqueles que fazem parte. E terminou aqui com a celebração, lembrando todos os que já partiram, também a ação de graças a Deus pelo dom da nossa vida, pela nossa caminhada, por tudo aquilo que Ele concede a cada um de nós e estarmos aqui hoje celebrando o dom da vida, celebrando a nossa existência. A frase mais importante que a gente leva é nós ter a consciência nesse trânsito aqui de Juíndia que tanto tem levado essa juventude embora, tirando do nosso convívio através dos acidentes. Seria essa mensagem que eu quero deixar, de cada um fazer a sua parte, fazer um pouquinho para que isso diminua. Eu acabei de falar aí que de dez que estão lá na UTI, tem seis jovens lá com traumatismo ucraniano por acidente de trânsito. Juína está crescendo, está melhorando, e aqui nós escolhemos para viver e criar nossa família. Então, além disso, trazer a mensagem de paz, de fé, através do nosso bispo, através dos padres, enfim, de toda a comissão organizadora. Dil, você arrumaria, arrumaria da saudade. Eu estava visualizando aqui a sua camiseta, acho que, creio que seja uma das mais bonitas que eu já vi, essa arte aí com todos esses homenageados, é uma forma bem importante também de homenagear essas pessoas. Nós, logo após o sepultamento do saudoso Locatelli, nosso bispo lançou uma sementinha que a gente fizesse uma homenagem aqui no dia 1º de maio a essas pessoas aí que nos ajudaram muito no seminário e na arrumaria. Aí partiu a ideia, em uma semana, de organizar isso rapidão, até porque o tempo era muito curto. E aí resolvemos fazer a romaria da saudade e homenagear essas pessoas que tanto contribuíram, que deixaram um legado aqui para a Juína muito importante. O saudoso Dom Franco, que nós estamos aqui hoje nesse cruzeiro, nós devemos muito a ideia dele, ao padre Gino, ao padre Vitorino, ao padre José Newton e o idealizador que a gente nunca esquece, que é o padre Constante. E as outras pessoas aí, que é o Dilso, meu irmão, ao Gil do Zan, que sempre foi parceiro e, por último, agora aí o nosso saudoso Locatelli, que eu penso que não vai nascer outro cidadão tão bondoso e sempre pronto para ajudar a sociedade. Fica o legado de todos. Agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade, por estar aqui e mais uma missão cumprida aqui para a cidade de Juína. Conversamos com esse casal. São participantes de todas as romarias. É sempre importante participar, né? A gente que, desde o início também, participou da romaria. E como não teve a camiseta, teve o pedido para que usasse as antigas, né? Então a gente localizou as que estavam guardadas para poder fazer parte também dessa homenagem bonita que foi feita hoje. E esse momento, Daniela, você faz questão de participar também? Ah, com certeza. A gente sempre veio, né, em família, sempre unido. E esse momento, esse ano em especial, né, essa romaria da saudade, que todos ali tiveram uma participação especial na cidade e o Padre Constante, além da nossa amizade, ele celebrou nosso casamento. Nós nos casamos lá no Paraná e ele se deslocou aqui de Juína até lá para celebrar para a gente. Em procissão, errou Maria Romero, uma para a casa de Maria Em procissão, feliz da vida Romero vai buscar a paz de Aparecida E cada qual tem uma história para contar E o coração de cada qual tem um motivo para rezar Vem propedir, agradecer ou celebrar E quem tem fé no infinito sabe aonde quer chegar Em procissão, errou Maria Romero, uma para a casa de Maria